Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2013 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 8. A questão diz assim, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo na ordem que aparece. Dois blocos, 1 e 2, de massas iguais, movem-se com velocidades constantes de módulo V1i e V2i, seguindo a mesma direção orientada sobre uma superfície horizontal sem atrito. Em certo momento, o bloco 1 colide com o bloco 2. A figura representa dois instantâneos desse movimento, tomados antes em x e depois em y do bloco 1 colidir com o bloco 2. A colisão ocorrida entre os instantes representados é tal que as velocidades finais dos blocos 1 e 2 são respectivamente V1f vai ser igual a V2i e V2f vai ser igual a V1i. Com base nessa situação, podemos afirmar corretamente que a colisão foi e que o módulo do impulso sobre o bloco 2 foi e que o módulo do bloco 1 sobre o bloco 1, do impulso sobre o bloco 1. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. A primeira coisa que ele falou é que as massas são iguais. Então, beleza. Então, vamos botar aqui que a massa do bloco 1 é igual à massa do bloco 2. Beleza? Ele falou também que a velocidade de 1i é maior que a velocidade de 2i. A única coisa que essa afirmação traz para a gente é que se a velocidade de 1 é maior que a velocidade de 2, então, realmente, vai ocorrer uma colisão. Agora, note o seguinte. Depois da colisão, uma coisa muito importante, ele escreveu aqui. Ele disse que a velocidade de 1i, ela se transformou na velocidade de 2f. E a velocidade de 2i, ela se transformou na velocidade 1f. O que aconteceu aqui? Na troca de velocidades, eu posso dizer o quê? Que a energia cinética de antes, ela é igual à energia cinética de depois. Quando isso acontece, o choque é um choque perfeitamente elástico. Entendeu? Então, se é um choque perfeitamente elástico, a letra A e a letra B estão erradas. Agora, veja bem. Ele está falando do impulso. O impulso não é igual à força vezes o tempo? E a gente não lembra que força é igual à massa vezes a aceleração? Então, a gente pode lembrar o seguinte. As massas não são iguais. Então, se as massas são iguais, pela terceira lei de Newton, a força que 1 faz em 2 vai ser igual à força que 2 faz em 1. Então, se essas forças são iguais, correto, o impulso vai ser igual. Então, a gente tem a resposta na letra D. Choque perfeitamente elástico e os impulsos serão os mesmos. Está beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Então, a gente tem a resposta na letra D.